Agora é questão de tempo para a Seleção Brasileira ter um novo técnico e esse técnico vai ser Dorival Júnior. Vai aceitar o cargo de treinador da Seleção Brasileira, o atual treinador do São Paulo ou o ainda treinador do São Paulo. Fato é que essas conversas já estão em curso, Dorival Júnior tem toda a segurança da entidade, no caso da CBF, de que seu trabalho vai ter uma continuidade, que ele não vai ser interrompido, independentemente do que aconteça com a questão, que ainda é um grande embrólio, essa questão de quem vai ser ou quem é o presidente da CBF, no caso. Agora, em um momento, Edinaldo Rodrigues tem a preferência por Dorival Júnior e o Dorival Júnior vai aceitar a CBF com a segurança em contrato de que, de fato, o trabalho dele vai ser desenvolvido até a Copa do Mundo de 2026. Então, o Dorival Júnior já nos bastidores do São Paulo já há essa certeza de que ele vai aceitar o cargo de técnico da Seleção e que não vai permanecer mais no São Paulo. O São Paulo aqui, independentemente de cláusula de seleção, tem uma multa de três salários e essa multa, como trouxe aqui o Renato Maurício Prado, nosso colunista aqui no UOL, a CBF vai pagar essa multa para ter o Dorival Júnior. Então, a situação é bem clara já e o São Paulo agora resta, o São Paulo agora ir ao mercado para trazer um substituto para Dorival Júnior, que vai aceitar o cargo de técnico da Seleção. De eu ser exclusivo da CBF, ela não foi em nenhum momento mencionada. E, para falar a verdade, nesse momento que eu estou com o Fluminense na competição, eu jamais sairia do Fluminense para abraçar só a CBF. Então, é uma coisa, embora seja um sonho, é uma coisa que eu teria que adiar. Ele deixou bem claro ali, ele falou que ele dá um passo de cada vez. Então, se ele dá um passo de cada vez, esse aí já é um segundo passo, a gente tem que respeitar a posição dele. Vamos lá, vamos colocar algumas coisas também temporais. O contrato do Fernando ia até o meio de 2024. Em nenhum momento foi combinado que isso seria interrompido antes. O nosso combinado era que fosse até a chegada do Antielotti no meio de 2024. Isso era o que nós tínhamos combinado. E tínhamos combinado dessa forma porque entendíamos que o calendário não atrapalharia o trabalho dele no Fluminense. Tanto não atrapalhou que nós fomos campeões da Libertadores. O que ia acontecer depois, nós não sabíamos. O que tinha se programado era um contrato de prazo determinado até o meio de 2024, o que foi formado para nós na época. E por isso o motivo do aceite do Fluminense, em trabalhar isso em conjunto com a seleção, com a CBF, era de que você teria só amistosos agora no início de 2024 e ele entregaria o time para o Antielotti, que era o que se dizia na época, ou um treinador definitivo no meados de 2024. Para deixar muito claro que não houve nenhum movimento com parte do Fluminense agora, no sentido de que fosse interrompido o vírgula agora em janeiro. O movimento partiu da CBF em relação ao Fernando. Então, se antecipou um término que era previsto por meio do ano que vem. É isso que eu posso te dizer. O Fluminense não teve participação nenhuma neste momento de interromper antes do que estava combinado, que era um ano de contrato, um ano de trabalho. Foi o que a gente disse para todos vocês. Inclusive, na época, foi ofertado ao Fernando, depois da chegada do Antielotti, se ele conseguisse, se ele quisesse, de alguma forma, continuar contribuindo como auxiliar e etc. O Fernando foi muito claro na época, dizendo que não. Ele ficaria um ano e sairia e aí voltaria a ser full time no Fluminense. Então, assim, até para não parecer que... Como é que vocês fizeram o contrato até junho de 2024 e agora estaria atrapalhando em janeiro, fevereiro de 2024? Não era o que, na nossa cabeça, nós seguiríamos até 2024 com essas duas canções. O Fernando Fluminense e o Fernando da Seleção. Mas, com o rompimento, enfim, repito, que parte da CBF em direção ao Fernando, a gente, enfim, fica tranquilo. E sempre tivemos, na verdade, porque, como te falei, era programado até o meio do ano. Mas, também, nesse período, acho que o título da Libertadores comprova muito que não houve nenhum problema, que dava para conciliar dessa forma, né? É a forma com o calendário ainda. Poucos jogos e apenas as datas fitas. Aí, depois, dali por diante, enfim... Mas, acho que foi uma escolha da Seleção, no sentido de antecipar esse movimento, de ter um treinador já 100%, enfim, ridicado. A gente tem que respeitar a decisão. Relação com o presidente Jardinaldo é ótima, relação com a CBF, óbvio, continua nascendo. O Fluminense estaria sempre à disposição da Seleção Brasileira. Então, vocês estão preocupados se vai ser o Dorival Júlio, se o Fernando Diniz não vai ser o técnico da Seleção Brasileira? É isso mesmo que vocês estão preocupados em todas as mídias aí, no Brasil? Pô, vocês estão de sacanagem comigo. O problema é o Edinaldo, o problema é o Ricardo Teixeira, o problema é o Marco Pordenero, José Maria Marim, Rogério Caboclo. Pô, vocês estão brincando com o futebol brasileiro. Será que vocês não tiveram o entendimento que não são os treinadores? Não é o preparador físico, não é o coordenador técnico, não é nada disso. São as pessoas que continuam lá. E as pessoas que voltam para o poder do futebol brasileiro. E vocês, presidente de federações, não fazem nada. E vocês, treinadores, não fazem nada. É bem capaz, Dorival Júnior, aceitar o cargo do Edinaldo. Parabéns, Dorival. Vamos ver se você vai aceitar. Ah, o Fernando Diniz não fala nada do Edinaldo, né? O Tite não fala nada. Outra coisa, né? Quando acabou o jogo, a gente vai tendo as ideias, né? Vai falando, vai pensando, vai dando opinião. E é assim que toca a banda. Se o Dorival Júnior fosse marrento, né? Xingasse o jogador, né? Se ele estivesse no Rio de Janeiro, né? Talvez ele fosse o técnico da Seleção Brasileira, né? Mas como ele é educado, centrado, ganhador de títulos, aí ele não serve. Aí ele não serve para ser o treinador da Seleção Brasileira. Aí tem que ser amiguinho, igual ao Fernando Diniz. Ser interino do interino. Você acha justo isso? Um cara que foi campeão no Flamengo, campeão no Santos. Um baita de um cara. Um cara que fez o Flamengo sair da briga. Um cara que fez o São Paulo. Será que vocês não entenderam que o Dorival Júnior era o cara para ser o treinador da Seleção Brasileira? Isso seria o correto, mas precisa ser marrento, né? Não um jeito bom e profissional.